E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Rido Oculto e bora com mais um vídeo de Ender Liris. E galera, bora continuar exatamente do ponto onde nós paramos no último episódio. Explorando essa nova região aqui, né? Que eu nem sei se era pra gente ter vindo aqui, na real. É lá em cima. Lá em cima tinha o quê? Ah, lá em cima... Acho que eu não tinha conseguido explorar lá em cima ainda. É, aqueles outros lugares também não. Tudo bem, vambora. Pô, maravilha, errei tudo. Receba! E... Nossa, puxa. Nossa, puxa. Pô, que maravilha, cara. Pô, que maravilha, cara. Pô, que maravilha, cara. Vestido de ódio, né? Só que não. Ai, ai, vestido de ódio. Olha o que tá sobrando em mim. Cara, desvia, pelo amor de Deus. Mas desvia antes do golpe pegar em você, não depois. Ou E aí E aí E aí E aí Não morreu. Oh, maravilha. Guru! Ah! Impossível. Não dá. Oxi, pior que dava. Que porra é aquela, maluco? Que porra. Ah, droga. Nossa, eu acho que dá, hein? Vai no Bunny Hope. Ah! O que é aquilo ali, peraí? Deixa eu ver se dá para... Não tem nenhuma habilidade para aumentar a minha velocidade. Não tem nenhuma habilidade. Hum, não deve dar. Vambora. Não tem nenhuma habilidade para aumentar a minha velocidade. Não tem nenhuma habilidade para aumentar a minha velocidade. Então tá tranquilo Agora tem que voltar, né? E ir explorando tudo que dá pra explorar Não, não sei não, acho que o Cavaleiro seria melhor Talvez Poderia colocar o Cavaleiro no lugar desse cara, né? É É porque, querendo ou não, ele é infinito, né? Dessa menininha Por mais forte que seja, ela não é infinita Ah, velho Parece que o golpe do Belcarim me pula pra trás Não faz sentido, né? Eu acho que o Cavaleiro era um pouquinho melhor Em alguns casos Especialmente Para ter esses inimigos mais Vagabundinhos, assim Peguei aquilo ali É, vou ter que pegar um monte de coisa aqui Tem algum lugar aqui que permitir Que eu poder nadar agora faz diferença? Acho que não Nossa Você ainda não mata esse carinha Que é o seu brother Num hit só Galíssimo 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 Nossa, que merda. Não? Resumindo, aqui não tinha nada pra fazer. Eu tô na dúvida do que fazer, mas eu acho que eu vou voltar pra habilidade do Cavaleiro. Consigo dar upgrade no carinha ali, será? Aumenta o número de ataques, as ações se tornam mais rápidas. Oh, oh, oh. Oh, oh. Peraí. Aí, já outros 500. Ficou mais rápido do que já tava? Não, peraí, não é você. Pô, tá mais rápido mesmo. Tá, aí já começa a dar pra brincar, né? É uma relíquia que eu queria ver. Queria ver... Que mais que dá pra gente fazer aqui? Não acho que não dá pra progredar mais nada, né? Eu tenho muito pouco. Dá pra aumentar isso aqui, mas eu não tô usando, né? Aumenta o alcance do ataque não é tão ruim esse golpe, né? Mas eu ainda tô na dúvida se eu quero. Olha isso. Eu tenho uma par Eu ainda não sei. Quase levei um empurradão na cara, mas está tranquilo. Ai droga, mas eu dei a volta ali embaixo para o carinha não ir para nada. Opa! Ué, eu já podia ter pego isso aqui. Isso foi estranho. Opa! 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 Ah não, cara! Pô, ela não agarrou de novo! Está com o braço fraco. Dependendo do jeito que você pula, ela ficou bem mais baixa, bem, bem mais baixa, não tinha nada, caralho, quer dizer, dei um vestigio de bagulho ali Tá, pra lá não vai ter nada, né? Peraí, tem coisa assim Ah, aqui não tem como subir isso tudo Não, mas nem precisa É por aqui É difícil explorar isso aqui, velho É, talvez tenha errado aqui Deixa eu voltar Tudo pulando igual um canguru Ah, aqui Uns 486 de dano embaixo d'água, cara, é muito dano Deixa eu procurar aqui Agora que eu vou que tava na merda Tá Ok Tá, aqui só vai ter o outro lado aqui Ok Tá, aqui só vai ter o outro lado aqui E aí Põe aí Que merda, cara Por aqui eu vou pra baixo É isso mesmo? Ok Ok Nossa Nada Nada E aí Olha aí Essa prática E aí E aí Gente É que tá E aí 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 Nossa Ué... Ah tá. Achei que tinha um caminho também, mas não tem não. Caralho, que merda. Não deu o espadachinho. Não tem porra nenhuma aqui, cara. Ficando puto já. Tô explorando todos os cantinhos aqui pra ver se eu acho alguma coisa, não tô achando nada. Vamos explorar a parte de baixo aqui que ainda tem uma cura. E aí... Se foda aí, torr... Toro roxa. Toro roxa. Se foire aí, trouxa... Ai, meu Deus, eu... Quase me fugiu de tudo. Porra Sacaneou gostoso Agora Au Ah não Eu tava comendo o cara Dá pra entrar aqui? Não Ah vai se lascar Cachorro maldito Cachorro idiota Ok Chegamos no final da tela Vamos ver o que temos aqui embaixo Já tem um item ali Mais um espaço pra relíquia Eu nem tenho relíquia pra colocar Eu tenho mais espaço de relíquia do que eu tenho relíquia Normalmente é o contrário Uma coisa não está certa Estou explorando errado Estou explorando errado O que é que foi um espaço de relíquia bem importante na verdade Opa Mais cinco de vidro Não tem que bater aqui não Vai aqui né Obrigado 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 Caraca Doce Cachorro Cachorro Acho que ela é mais... Não, mas tem que dar a volta lá. Bom, tudo bem. Já tô aqui, vamos embora. Esse é o episódio da alegria, o episódio onde você pega tudo que você não conseguia pegar antes. Mais ou menos. Foi tudo, tudo, tudo. Não mata não, seu trouxa. Nem música nessa área não tem, só tem som de chuva. É uma delícia, inclusive. Acho que tinha alguma coisa pra nadar ali pra trás. Vamos salvar aqui, né? Vamos voltar um pouquinho. Não é que tinha mesmo, rapaz? Rapaz... É, não foi nada absurdo também, né? Mas... Te ajudo. Eu acho que tem mais coisa pra nadar. Eu acho que tem mais coisa pra nadar. A música dessa área é linda, né? Vou tomar no rabo. Tá dando pouco dano, meu bichinho. Eu acho que eu tô de chuva, né? Eu acho que pode ver. Você já me fazia moito, né? Vamos lá. Eu tô lá. Eu amo. Eu vou tentar prende a panela. Eu sei. Seisca. Eu amo. Não tem mais nada lá. Nossa, esse tiro no DP foi muito mentira. Você nem viu o cara ali. Porra, não vi de novo, maluco. Tá meio camuflada. Ah, parou a música. Só parei pra ouvir a música. Será que tem coisa pra trás? Droga, aqui a música não continua. Bom, aqui tem coisa pra trás, sem dúvida, né? Mas que coisas tem pra trás? Tá chovendo em todo lugar, cara. Ah, beleza. Vamos seguir então. Opa. A gente já tinha vindo aqui. É, eu já tinha. Eu já tinha. O que é isso? O Bater em mim tirou 60 de dano, não é possível... O que é isso? Eu posso tentar voltar um pouco mais. Lá no começo tinha uma porta, se eu não me engano. Não é essa porta. Olha o tanto de baú que tem aqui. Ah, mas não dropa nada desses baús. Putz, aqui seria o melhor lugar para farmar, mas eles fizeram isso de propósito. O baú não dropa nada. Aqui é a área de tutorial. Olha o lado. Aqui é oです. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.